Já que a gente sempre traz aqui muitas entrevistas, muitas histórias para te inspirarem, hoje nós vamos conversar com uma pessoa que sentiu mesmo a diferença que o artesanato faz nas nossas vidas, gente, e como transforma. Agora nós vamos fazer uma conexão com a Jane, que está conectada com a gente aqui e que vai nos contar o que o artesanato transformou. Jane, bom dia para você! Bom dia, Rogério! Tudo jóia? É com essa alegria, essa alegria que eu gosto. De onde você está falando, Jane? Salvador, estou aqui da Bahia, não é? Aqui do meu QG para poder falar para as meninas como o artesanato transforma. Você é soteropolitana? Sou sim, baiana, soteropolitaníssima! Um beijo! Aliás, quero muito agradecer a audiência de todo o estado da Bahia, impressionante audiência aqui no nosso programa, muito obrigado mesmo. Agora me conta, Jane, eu estou sentindo só pela sua energia, que na Bahia já é diferenciada, né? Essa sua alegria é de quem ama o que faz, faz artesanato, como era a Jane antes do artesanato, hein? Bom, Rogério, eu posso dizer para você que o artesanato transformou a minha vida. Ele transformou a minha vida profissional, ele transformou a minha vida pessoal, não é? Na parte familiar, em todas as áreas eu posso garantir que o artesanato me transformou. Eu não sei se você sabe, mas em 2015 eu tive um problema super sério de saúde, eu tive depressão e graças ao artesanato eu consegui dar a volta por cima e hoje viver daquilo que eu faço, né? Daquilo que eu amo, que é a cartonagem. Olha só! Ô, Jane, pode contar essa história? Você trabalhava em que segmento? Tá, certo. Eu sou formada em administração e eu trabalhava na área de comércio exterior. Eu cheguei a alcançar a função de gerente de negócios de um armazém, então eu cuidava da parte operacional e da parte comercial desse armazém, tá? Ligado à área de comércio exterior. Até que em 2015 eu tive, eu perdi um bebê, tá? Depois que eu perdi um bebê, eu achei que eu podia voltar a ter uma vida normal, né? Eu disse, ah, passou, eu entendo, eu vou engravidar novamente, só que não, não foi assim. Eu comecei a sentir alguns problemas de saúde, comecei a sentir dores no estômago, comecei a sentir muita coisa e depois de passar por uma série de médicos, né? De especialistas, eu fui diagnosticada com depressão. Porque foi somatizando tudo. Exatamente, foi somatizando até que, Rogério, eu não conseguia mais trabalhar. Eu perdi a vontade de viver, eu perdi a alegria, eu perdi a vontade de trabalhar. Eu cheguei a pedir a Deus para, de verdade, me levar, porque eu não aguentava mais aquele sofrimento. Nossa, a vida. Aquela tristeza. E aí, teve um dia que esse dia para mim foi marcante, foi marcante. Eu sempre gostei de artesanato e eu sempre vinha fazendo alguma coisa paralela à minha atividade. E teve um dia que eu estava chorando no meu sofá, pedindo a Deus para me tirar daquele buraco. E eu me lembrei como o artesanato me trazia momentos, me trazia felicidade. E aí, eu juntei os meus caquinhos, de verdade, sem vontade. Eu não tinha vontade de nada. Eu disse, eu tenho que começar a fazer. E aí, eu comecei a fazer, eu comecei a fazer. E aquilo foi me dando alegria novamente. Uma realização. Isso. Cada peça que eu pegava, que eu fazia, eu dizia, meu Deus, foi eu que fiz. Aquele orgulho, né? Exatamente. Exatamente. Foi aí que eu decidi. É isso que eu quero fazer. Sair do meu trabalho, tá? Eu saí e me dediquei totalmente ao artesanato. O povo achava que eu estava ficando doida, né? Sim. Bom, você largar uma carreira. É muito comum as pessoas ouvirem isso. Inclusive, eu não me valorizava. Eu achava que aquilo não era possível. Mas eu não tinha outra opção. Eu não tinha outra saída. Ao mesmo tempo, era aquilo que te alegrava, que te realizava. Exatamente. Exatamente. E quando a gente está feliz, quando a gente está realizado, automaticamente as coisas acontecem. Então, às vezes a gente não pode só focar nessa parte financeira, porque tem que ser uma consequência de que adianta você ter um bom salário, mas não está feliz, não está realizado, não está se encontrando naquilo, né? Exatamente, Rogério. Foi aí que eu decidi, então, que eu ia criar o meu blog para poder ajudar pessoas. Então, eu comecei a criar o meu blog, criei posts para poder ajudar as pessoas. Criei o meu canal no YouTube e, de repente, as pessoas começaram a me pedir para ensinar. Nesse teu blog, nesse canal, o que você fazia? Você compartilhava a sua história, é isso? É, eu compartilhava a minha história, eu compartilhava passo a passo, eu compartilho, na verdade, passo a passo, eu dou dicas, eu ensino peças de cartonagem, porque o meu foco é cartonagem, eu acabei me especializando na cartonagem. E eu só fazia passo a passo da dicas de empreendedorismo, né? E aí, eu trouxe a minha experiência pessoal, profissional, para o meu negócio. Ô, Jânio, eu estou adorando bater esse papo com você. Eu já estou imaginando aqui, muitas pessoas que estão passando, nesse momento, O que você estava passando, alguns anos atrás, estão se identificando e, a partir dessa sua história, a partir do nosso programa hoje, elas vão ter um outro olhar da vida e vão encarar o artesanato mesmo como uma forma de transformar, não? Isso, com certeza, com certeza mesmo. Eu sempre digo que o artesanato, ele é transformador. E ele é transformador na prática, porque a gente consegue fazer coisas incríveis com as nossas mãos, não é? E é transformador dentro da gente também, que a gente começa a perceber que nós somos capazes, não é? Sim. Nós somos capazes. Todo mundo é capaz. Todo mundo é capaz. Todo mundo consegue. Agora, eu quero te fazer retomar aquela pergunta que eu deixei antes de ir para o recado, né? Que momento você falou que você não se valorizava e, no artesanato, isso é tão comum, né? A gente não se valoriza. Às vezes, as pessoas que estão na nossa casa não valorizam o nosso trabalho, não enxergam aquilo como uma profissão. Que momento que você falou, opa, eu vou enxergar de outros olhos, com outro olhar, vou valorizar o meu trabalho? Tá, vamos lá. O momento foi quando eu decidi, quando eu decidi só trabalhar com artesanato, eu decidi que eu precisava me ver diferente. Eu disse, bom, já que eu vou, só que já que é isso que me transforma, já que é isso que me ajuda, já que é isso que me traz felicidade, Eu preciso virar a chavinha para poder enxergar isso como algo profissional. Entendeu? Então, foi nesse momento. É muito da postura que a gente tem, né? Então, às vezes a gente fica querendo que as outras pessoas valorizem o nosso trabalho, mas a gente mesmo não se coloca nessa posição. Então, é se impor, né? É se colocar, se portar como uma profissional, que as pessoas vão enxergar o profissionalismo e vão passar a valorizar mais, não é verdade? Exatamente. E tem um detalhe também, Rogerinho, que as pessoas acham que quando elas fazem alguma coisa manual, manual, e que elas oferecem para alguém, elas não têm a ideia de que você está oferecendo uma solução para o cliente. Se você está fazendo aquilo, alguém precisa daquilo. Então, quando você mostrar que você divulgar o seu trabalho, você não vai divulgar, Ah, eu estou fazendo... Não, olha, eu faço isso, que pode te ajudar nisso, que vai fazer isso diferente em você. Você entendeu? Vai ter um outro valor. Exatamente, exatamente. Então, as pessoas não conseguem entender isso. Elas se desvalorizam, desvalorizam aquilo que faz, e aí elas não conseguem enxergar o valor daquilo que ela produz. Não é só uma peça, então, que a gente está vendendo. A gente está resolvendo um problema para a pessoa, a gente está trazendo uma solução e uma experiência para a pessoa, né? Exatamente, exatamente. Porque, assim, quando a pessoa recebe uma peça dessa, tá? Quando a pessoa recebe uma peça dessa, ela... Uau! Então, aquela emoção, ela está se eternizando, não é? Ela está... Aquele momento especial, aquela situação, aquele momento especial de que a pessoa está recebendo, ela vai lembrar sempre, não só da peça, mas da emoção que ela recebeu, que ela teve quando ela recebeu a peça. Quem quiser te acompanhar, quem quiser ver os seus trabalhos, como é que pode te seguir, Jane? Pronto! Lá no Insta, certo? É o blog da Bela Oficial 1, tá? No canal do YouTube, é o blog da Bela Oficial. Tem o blog da Bela Oficial, que é o meu site, www.blogdabeloficial.com.br. Gente, oficial, viu? Bela, só oficial. Bela.com.br, tá? E aí, lá no site, lá no blog, fala dos meus cursos, porque as pessoas começaram a me pedir para ensinar, né? Isso foi assim que tudo aconteceu. Jane me ensina, Bela me ensina, Bela me ensina. E aí, eu conheço... Olha, você não imaginava isso, né? Além de você se transformar, você está transformando a vida de milhares de pessoas. Jane, parabéns pelo seu trabalho. Eu adorei conversar com você. Espero a gente se encontrar logo em breve, pessoalmente, viu? Você é maravilhosa, adorei. Ai, muito obrigada, Rogério. Um beijo grande e obrigada pelo convite. Beijo grande, beijo para Salvador. Coma um acarajé aí por mim, um pão delícia. Essas maravilhas da Bahia, viu? A joia.